Sentado no cais a ver ao longe o mar e a ponte sobre o tejo Se é tão bonito é por causa de ti e deste meu desejo Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém Só gosto de ti e porquê? Não sei, mas estou bem assim e tu também Só gosto de ti e porquê? Não sei, mas estou bem assim e tu também Ali vai o paquete, aqui passa o navio, lá vão eles a viajar Se tu aqui estivesses, gostavas como eu, gostavas de os ver passar Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém Só gosto de ti e porquê? Não sei, mas estou bem assim e tu também Só gosto de ti e porquê? Não sei, mas estou bem assim e tu também Não sei, mas estou bem assim e tu também Não sei, mas estou bem assim Não sei, mas estou bem assim e tu também Não sei, mas estou bem assim e tu também